E eu lembro que quando eu entrei na sala, assim, dela, nossa, parece que a sensação, sabe a sensação de filme? Que o play só tá ali onde você tá e tudo ao redor, acabou, lá fora tá tudo pause, tudo um pause e só tá rodando ali. E aí, aquele lugar gelado, assim, aquela luz, meu prata, meu azul e aquela mulher, eu ficava assim, eu fazia, meu Deus, eu nunca sonhei de estar aqui. Você chegou a conversar com ela, falou alguma coisa com ela? Ela agradeceu a cada um de nós, assim, e tem um fato engraçado, porque eu olhei pra ela e eu comecei a chorar. Tipo, eu fiquei, não é que eu chorava, a lágrima caía, assim, porque eu fazia assim, eu nunca sonhei conhecer essa mulher, porque eu nunca achei que fosse possível. Sim, sim. Eu fui criada pra realizar, então eu achei que nunca fosse possível, eu sempre gostei muito dela, mas eu nunca achei que eu fosse conhecê-la. Então, era uma coisa que não passava na minha cabeça, de verdade. E aí, na hora que aquilo aconteceu, assim, eu lembro que eu pensei, assim, eu pensei em meu pai, minha mãe, pensei em minha avó e pensei no vodum que me rege, assim, no orixá, sabe? No meu orixá. E aí, eu comecei a chorar, passou um filme na minha cabeça, mas foi tudo muito rápido. E aí, minha lágrima começou a cair, 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 cair. E aí, a Ivete, que é a publicitária que acompanha ela, amiga dela há mil anos, me viu chorando. Só que isso acontecendo, tudo acontecendo. E ela agradecendo a todo mundo, e eu aqui, e aí, chorando. Aí, a mulher falou pra mim, a Ivete falou pra mim, tudo bem, that's okay, that's okay. Aí, eu fiz assim, aí, tá, vamos botar pra fora. Comecei a ficar com medo, eu falei. Meu Deus, eu nunca sonhei conhecer a mulher. Eu vou conhecer a mulher, mas não vou conhecer, porque o povo vai achar que eu vou dar uma descontrolada. E aí, eu respirei, eu falei, não, tô bem, I'm fine, jogando o inglês ali. Eu sei que nessa, ela pegou na mão de todo mundo. Que linda. O Tira falou pra ela, tipo, pô, foi essa equipe, a parte da equipe que construiu esse projeto e tal, não sei o quê. E aí, ela pegou na mão de todo mundo. E ela me pegou na minha, e eu fiquei desesperada. E eu parei na frente dela e fazia assim, com a mão, eu não conseguia falar, eu não conseguia falar um verbo to be. Na frente dela, eu ficava assim. Aí, alguém falou assim, você não pegou na mão dela, você não balançou a mão dela. A mão dela, aí ela, oh, sorry, eu não, de boa. Tipo, larguei um de boa. Eu, não, pô, de boa. E peguei na mão dela, sei lá, pegou na minha mão. Aí, eu falei, agora sim. Tipo, agora valeu, assim, sabe? Isso é comprida, né? E é muito engraçado, porque a foto, tá todo mundo, tipo, reluzente, assim, né? E aí, vem cá, tinha alguma coisa engraçada acontecendo? Algumas pessoas me perguntaram. Tinha alguma coisa engraçada? Eu falei, gente, a gente tava na presença de Bioscet. Eu acho que todo mundo meteu um sorrisão, assim, tipo. Porque era, tipo, muito genuíno, assim. E aí, foi uma resposta pra muita coisa ali. Eu acho que individualmente, pra todo mundo que tava ali. Mas também, enquanto equipe, pra gente, aquilo foi um gás enquanto equipe, sabe? Assim, então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que Bioscet veio e mudou. Ela mexeu ali. Eu lembro que eu fiquei uns três dias. Que eu só chorava. Isso aqui meio doía. Eu fui pra emergência. Nossa. Que isso aqui meio doía. Eu fazia, essa mulher veio e eu pra cá mexeu com o meu chakra, gente. Mas é isso, assim. Eu acho que, para além disso, assim, pessoalmente, assim, eu acho que pra Salvador foi importante. Pra nosso estado foi importante mesmo, assim, poder estar ali mesmo, né? O prefeito de Salvador também ali ajudou muito com a guarda municipal que fez aquela escolta ali. Que foi meio que um spoiler do que tava acontecendo, né? E foi muito importante porque a segurança dela era muito importante. E foi muito importante.